O best-seller do momento, é um livro ardorento que ninguém entende, mas todo mundo quer ler. Lê pra ter cultura, como acabaram com a censura, a mídia agora é o nosso, aí é tola. Ah, mas não se importe não, afinal o bandido caça com o mocinho. O best-seller vai pra milésima edição. Ah, mas não se importe não, afinal o bandido caça com o mocinho. O best-seller vai pra milésima edição. O presidente conversa com o extingue, é você quem nos extingue. São os índios que vão morar no extinguo. Ah, mas não se importe não, afinal o bandido caça com o mocinho. O best-seller vai pra milésima edição. O best-seller vai pra milésima edição. Se já existe inteligência, então vamos bater continência. O best-seller vai pra milésima edição. O best-seller vai pra milésima edição. O best-seller vai pra milésima edição. Amém.